Sejam todos bem-vindos ao Radar Brusquense. Hoje nós vamos tentar entender, numa brilhante reportagem aqui do jornal Município da cidade de Brusque, por que o Ministério Público recomendou a anulação do concurso público realizado pela Prefeitura de Brusque, que aconteceu em outubro deste ano, que era para promover cargos do provimento efetivo, principalmente na área de educação. Enfim, o MP, o Ministério Público, iniciou essa investigação após receber diversas denúncias de participantes do concurso, que apontaram falhas na elaboração e no conteúdo das provas. E, de acordo com o despacho, a recomendação pelo promotor Daniel Webber-Staylor, a maior parte das questões do concurso foram elaboradas por pessoas que não possuem informação na área. Enfim, foram várias denúncias que foram feitas, por exemplo, na questão da legislação, que representam cinco das quarenta questões aplicadas no cargo de nível médio e superior. Aqui diz, na reportagem do jornal Município, elas foram elaboradas por uma servidora que não tem a formação de direito. E assim como outras provas de vários cargos. Enfim, eu vou deixar o link da reportagem aqui na descrição do vídeo. A reportagem é bastante completa, vários professores estão divididos, porque uns estão felizes, que não conseguiram passar e o concurso foi anulado, e outros estão tristes, que passaram. Então, eu não sei direito dizer o que vai levar a acontecer, as medidas judiciais. São várias coisas aqui, o promotor também apontou que o material usado nas provas foi plagiado de outros concursos. Isso não é eu que estou falando, é o promotor. Está aqui na reportagem do jornal Município. É um jornal bastante respeitado. Então, aqui eu estou dando os motivos que levaram à recomendação da anulação do Ministério Público, que tem a anulação do concurso público. Essa reportagem aqui está brilhante, ela está bem mastigadinha, bem explicativa. Aqui diz, o procedimento agora, o que vai acontecer? A Prefeitura de Brusque informe que vai acatar a recomendação do Ministério Público e anulará o concurso, já que o não cumprimento da medida solicitada pelo órgão pode resultar em uma ação judicial. Então, vocês têm que dar uma lida aqui. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E, assim, os professores estão divididos, eu não sei o que vai acontecer agora. No decorrer da semana eu já vou trazer notícias, vai ter notícias entre Natal e Ano Novo, porque muita gente não vai deixar assim. Coisas vão acontecer como, tipo, a empresa deve se manifestar. A Prefeitura já se manifestou, o Ministério Público se manifestou. E a empresa não vai se manifestar, vai ficar em silêncio? Não, eu acredito que ela também deve dar uma satisfação, deve. Aqui vocês veem, eu não vou citar o nome da empresa, e aqui vocês veem no link o nome da empresa que fez o concurso público e vê todas as denúncias, a reportagem. E creio também que seria interessante a empresa também se manifestar. O que vai acontecer, se vão devolver o dinheiro, se não vão devolver, se vai ter outro concurso, etc e tal. Valeu, pessoal. Um grande abraço e ficamos por aqui hoje. Tchau.